Olá pessoal, aqui quem fala é o Pescador de Sonhos. Chegou uma data muito esperada para todos nós. É dia de comemorar o Natal! E falando de Natal, a gente não pode esquecer que existe um grande aniversariante para comemorarmos. Na verdade, o tempo tem deixado com que outras coisas tomem espaço daquilo que é fundamental. Tem muita gente trocando o bom velhinho que vem no trenó cheio de luz por aquele que é Jesus, que é o grande aniversariante. Lembrando que essa data é muito especial. E é essa data que nasceu um bebê. Um menino que veio à humanidade com um lindo propósito. Lembrando que quando a gente fala de Jesus, nesse período muita gente usa um presépio para poder demonstrar aquela cena tão magnífica de Maria e José, o mamãe de Douros, animais em volta, todos esperando para que chegasse o salvador da humanidade que era Jesus. Lembrando, gente, que o Natal de fato é o aniversário de Jesus. Não quer dizer que dia 25 nasceu Jesus. Por quê? Provavelmente lá pela banda de Israel as pessoas falam que Jesus nasceu no período da festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos acontece em Israel muito tempo antes de Cristo e geralmente entre o período de setembro, outubro, por essas datas aí. Por isso que José batia em porta em porta e não tinha lugar para ficar. Porque no período da festa dos tabernáculos, ainda hoje, se você não se programar muito tempo, você vai chegar em Israel e não vai ter lugar para você se hospedar. Então desde aquele tempo já era difícil o acesso de hospedaria. Então não existia vaga em lugar nenhum para receber em Belém Maria e José. Eu estou contando muito sobre isso, mas hoje eu estou aqui para trazer um especial de Natal para você. Para você mostrar para o seu filho, para a gente criar até mesmo uma campanha, né? Para não torcar o bom velhinho por Jesus, que é o grande aniversariante. Fale para os seus filhos da importância que é Jesus na vida de todos nós. Porque Jesus não se encontra mais numa manjedoura, ele não se encontra mais pregado numa cruz. Ele agora se encontra centrado no trono, ao lado do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus vive e reina para sempre. E eu quero dividir com você esse musical, essa história que eu criei especialmente para você do dia do Natal. E eu peço que com muito carinho você dá uma olhada. E se você gostar, não se esqueça de inscrever no canal, adicionar o sininho e nos ajudar a compartilhar essa mensagem de paz. Veja aí, confiram. Seus olhos, vamos fazer essa viagem. Vamos lá, todo mundo agora fechando os olhos. Nós estamos em Israel, a terra prometida. E bem pertinho daqui, em Belém, nasceu um menino muito especial. Como é o nome desse menino? Jesus! Jesus de Nazaré. Um bebezinho foi colocado em uma manjedoura, porque não tinha local para ele. Olha só, que triste. O rei dos reis, o nosso salvador, não tem onde ficar. E nessa manjedoura foi colocado Jesus. Então, numa noite muito especial, nasceu o salvador. Esse é o menino Jesus, que veio com um lindo propósito, para salvar a humanidade. É o próprio Deus que se fez ontem para habitar em nosso meio. Prestem bem atenção, como esse homem é um homem de milagres. A vida dele inteira, ele cresceu debaixo da graça do Senhor. Era um menino especial e diferente. Jesus era criança como vocês, e ele foi crescendo em graça. Jesus, ele brincava como vocês, e ele foi crescendo a cada dia, assim como um menino normal, do lado de seus pais, que eram Maria e José. Jesus, ele tinha uma grande missão. E a maior missão de Jesus, sabe qual era? Ir para a cruz. Gente, Jesus apanhou muito, foi muito machucado. Mas isso tudo que ele passou, foi para que nós tivéssemos salvação. A cruz, simboliza salvação para a gente. Porque Jesus diz, toma tua cruz e siga-me. Jesus ficou na cruz e sofreu muito. Mas, ele fez isso com um propósito. Jesus, conta para essas crianças, por que você foi para a cruz? Eu morri na cruz, por cada um de vocês. Gente, cada sangue que escreveu o corpo de Jesus, foi por amor por nós. E através disso, nós recebemos a salvação. Jesus tem uma promessa maravilhosa para liberar-se por nós. Vocês sabiam que a gente pode curar as pessoas que estão doentes? Eu levei sobre mim, castigo que traz a paz, todas as dores e eternidades. Então, quando o papai ou a mamãe tiverem doenças, vocês colocam a mão sobre eles e oram. Mas, para isso, eu desci e fico. A fé é a certeza, mas o senhor se não se vê. Por isso, fecha os olhos aí. Pode abrir. Quando você abre, você vê o que é visível aos olhos. Mas, quando você fecha os seus olhos e ora e crê em tudo que Jesus fez, tudo o que você pediu pode acontecer. Tem gente que comemora o Natal de tantas outras formas, né? Muita gente ama receber a família, fazer um banquete, preparar comidas gostosas, trocar presente. Tudo isso é fundamental? Claro que é. Quantos Natal você já teve que marcou a sua vida? Claro que em períodos de pandemia, com o coronavírus aí a solta, a gente tem que tomar certos cuidados. Mas, lembrando, gente, que o principal motivo do Natal é a gente trazer na memória reflexões sobre tudo que a gente viveu durante o ano. E se o grande aniversariante é Jesus, a gente tem que lembrar de uma coisa. Quais são os ensinamentos de Cristo? O que ele fez e deixou para a humanidade, de fato, como uma mensagem positiva? Era impressionante a capacidade que Jesus tinha de fazer das pessoas amigas e fazer a se sentirem especiais. Então, Jesus fazia com que todo mundo se sentisse acolhido, amado, protegido. Era isso que Jesus fazia. Então, de fato, esse é um tempo ideal para você mandar mensagens para as pessoas que você ama, de você se conectar com as pessoas que estão na sua volta e de você trazer uma mensagem para elas falando o quanto elas são importantes. Às vezes você pode dizer, ah, não é preciso falar, né? Mas é claro que é. A palavra, quando é liberada, ela surte um efeito incrível na vida das pessoas. Portanto, essa pandemia é o momento exato. Talvez você não vá para a casa da sua vozinha, porque ela já é idosa e ela não pode receber muitas visitas, mas você pode gravar um vídeo, mandar uma mensagem especial, separar algumas fotos de momentos felizes que você viveu e enviar para essa pessoa. Eu tenho certeza que você vai emocionar e vai fazer essa pessoa trazer na memória tanta coisa boa que já viveu. Gente, temos que viver de recordações. Temos que lembrar de tudo aquilo que foi benéfico em nossa vida. Porque tudo passa muito rápido, tudo é tão passageiro. E um dos fatos que mais me chama a atenção em Jesus, Por exemplo, o plano perfeito de Deus, Jesus já estava presente desde Gênesis, desde a criação do mundo. Por isso que ele é o alfa e o ômega. Ele é o início, o fim. Ele é o senhor do tempo. Então o que Deus fez na criação da humanidade? Deus chamou Jesus, o Espírito Santo, e ele como pai, para criar a humanidade, para fazer o mundo. E o interessante é que quando Deus esculpe junto com Jesus e o Espírito Santo o corpo de um boneco, quando ele sopra, ele chama esse sopro de fôlego de vida. E logo depois que Jesus vem até a humanidade, ele diz o quê? O que ele fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a própria vida. Foi soprado sobre nós o fôlego de vida, que é o próprio Jesus. Então é mais um motivo para a gente comemorar e se divertir muito com ele. Então o que Deus fez na criação? Deus pegou a ideia perfeita que já existia no céu, que é a família, e reproduziu sobre a terra. Olha que incrível. Ele reproduziu Adão e Eva para se tornar uma família. Claro que o plano original de Deus é chamado de princípio. Tudo que ocorreu depois do plano original de Deus, que foi o pecado, a expulsão do paraíso, isso já não era mais o plano de Deus para a humanidade. Então nós estamos passando tempos difíceis. A humanidade está assim perturbada. Está em caos verdadeiramente. Mas lembrando que é tempo da gente refletir sobre as nossas ações, as nossas atitudes, o que é que a gente tem feito, ou o que é que a gente tem deixado de fazer. Gente, será que você ficaria feliz na noite de Natal com a sua mesa farta e muita gente por aí sem ter nem o que botar na boca? Será que você seria feliz, você sabendo que existe gente que nesse momento estão depressivas, desanimadas, que não sabe nem se consegue se levantar da cama? E outros que estão nesse momento tentando respirar e os seus pulmões estão fracos por causa de um vírus? Você tem muitos motivos para ser grato. Você tem muitos motivos para pensar nas possibilidades que você tem de avançar, de crescer e de se tornar alguém melhor. Por isso, não perga tempo. Não abra mão das possibilidades que estão diante de você. Você tem possibilidade hoje de cuidar de vidas e de fazer exatamente aquilo que o Mestre nos ensinou. E o que o Mestre nos ensinou foi amar o próximo como a ti mesmo. O problema, às vezes, não estar em amar o próximo. Porque todo mundo diz que ama, né? E nem amar a Deus, que todo mundo diz que ama a Deus. Mas a ti mesmo. Tem gente que não tem se amado, que não tem se valorizado, que não tem visto em si o seu real valor. Mas o Natal é exatamente isso. É tempo da gente pensar sobre quem nós somos. E quem nós somos em Deus? Qual é a minha identidade de Deus? Por que Ele me criou? O que eu estou fazendo nessa terra? Qual é a minha missão nessa terra? Porque tem gente que vai viver se vitimizando. Que vai ser vítima a vida inteira. Que vai dizer assim, Ah, você não conhece a minha história. Você não sabe o que é que eu já passei, o que eu enfrentei. Você não conhece nada sobre o que eu estou enfrentando. Lembrando, gente, Que é tempo da gente reconhecer de fato os nossos valores. E o que ficou para trás? Geralmente ser jogado no mar do esquecimento. Até a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. E que de fato é novo na sua vida. Você tem tomado decisões para que as coisas se tornem novo dentro de você? A mudança começa de dentro para fora. E aqui dentro tem um mundo que a gente nem consegue, sabe, externar para fora nem sempre. Às vezes tem coisas escondidas dentro de nós que a gente não consegue falar para qualquer pessoa. Então é tempo da gente refletir, da gente colocar os nossos pensamentos no lugar e ver de fato o que é prioridade em nós. É tempo da gente crescer, avançar e da gente não ter medo do novo, da mudança. Por isso que muita gente agora vai começar a mandar mensagem dizendo feliz ano novo. Feliz ano novo. E de fato o que vai ser novo dentro de nós? O que vai ser novo nas nossas decisões, nas nossas escolhas? Será que eu vou tirar meus olhos do passado e olhar para o futuro acreditando de que Deus é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, imagino ou sonho? Ou será que eu vou ficar com medo do amanhã e vou ficar preso ao passado com medo de viver o novo? Então que esse ano novo nasça de fato em seu coração. E traga para você certezas, vontades de crescer e de avançar. Todo mundo pode duvidar que você é capaz, todo mundo pode até falar palavras que te ferem, que te magoam, mas o que você não pode esquecer é as palavras de Deus ao teu respeito. E Deus tem bons pensamentos quando pensa sobre você. Deus tem bons pensamentos quando olha para você. Talvez você diz, ah, eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe. Toda vez o Natal para mim é uma tristeza. É uma tristeza porque você decidiu eternizar isso dentro de você. Eu tenho certeza que aonde seu pai ou sua mãe estiver, que não estão mais presentes, gostariam de ver você feliz. Então dê uma oportunidade para você mesmo se sentir feliz, se sentir especial, se sentir importante. E de uma vez por todas, sabe, se sentir amado. Porque Deus te ama verdadeiramente e Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo sobre o Natal com o pescador de sonhos. E se você gostou, compartilhe essa mensagem com quem você sabe que está precisando. É tempo da gente gerar fé e compartilhar amor. De ser canal de bênção na vida do outro. É tempo da gente deixar de lado aquilo que nos magoa, que nos fere. Talvez você tenha que pedir perdão ou desculpar alguém por alguma coisa que tenha feito. Mas é tempo de você dar a segunda chance para as pessoas. E de você não ser vítima. E nem se tornar o eterno culpado de uma situação. É tempo de você liberar o que você sente. E acima de tudo, semear amor. No meio de uma pandemia, se nós ainda estamos aqui como sobreviventes, é porque algum propósito ainda existe para que a gente possa prosseguir. Lembrando que tem uma topada que a gente leva quando está andando por aí. O fato de você cair já está te empurrando para frente. Então continue seguindo sua jornada. Libere amor, libere perdão e seja feliz. A felicidade é uma decisão que nasce aqui dentro. Então só depende de você. Nada aqui fora, tudo aqui fora vai ser felicidades momentâneas. Mas aquela chave que você encontra aqui dentro, é a felicidade eterna. E essa chave só Jesus pode te entregar. Então eu desejo para você um feliz Natal. Uma noite de paz, uma noite de reflexão e uma noite de semelhar o amor na vida de quem você conhece. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, se inscreva no canal, adicione o sininho para receber as próximas notificações. Acompanhe no meu canal todos os conteúdos que tem, que com certeza você vai gostar. Assista o filme O Pescador de Sonhos que tem aqui embaixo, que você vai gostar muito. Então fica aqui o meu beijo. Ah, melhor, eu vou deixar o link do filme aqui na descrição, para que você possa conferir que filme precioso. Esse filme conta a história de Valdson Braga. É um filme maravilhoso. Então fica aqui o meu abraço, o meu acolhimento especial para você. E que você tenha uma noite de paz e de alegria. Um feliz Natal do Pescador de Sonhos. E desejo um ano novo repleto de muitas alegrias. Até a próxima.